Pato Branco tem 13 hotéis, segundo o sindicato dos hotéis, bares e restaurantes, um total de 1.300 leitos disponíveis. Uma estrutura que atende pessoas como Luiz Martins Alves Júnior, representante comercial de órteses e próteses e instrumentador cirúrgico. Ele destaca a atenção recebida na rede hoteleira local. O atendimento, eu creio que o hotel é uma extensão da casa da gente, e aqui onde eu consigo me sentir bem, o atendimento deles são excelentes, tem várias opções, mas sempre é aqui que eu escolho ver. Luiz representa bem o público que ocupa a rede hoteleira local, como explica Mônica Raude, gerente de um hotel e representante do setor no sindicato de hotéis, bares e restaurantes. Entre pessoal da saúde, pessoal da área agrícola, representantes comerciais dessas áreas e muita gente da tecnologia, inclusive quando a gente recebe estrangeiros, normalmente vem por essa questão de ser um polo tecnológico. Leonardo Camusato, que é gerente de um dos hotéis mais tradicionais da cidade, confirma a vocação para negócios da rede hoteleira local. Gira em torno de empresas, 70, 80% hoje é em torno de negócios. Mas há mudanças no perfil, eventos passam a ser importantes para a hotelaria de Pato Branco. A maioria dos hotéis em Pato Branco está no mesmo nível, inclusive são hotéis corporativos, e recebe esse pessoal de negócios. Agora Pato Branco está recebendo bastante turismo de eventos também, então está movimentando bastante nos finais de semana, que era uma coisa que era mais difícil antes. Hoje já temos uma incidência maior de hóspedes nos finais de semana por conta disso. E o esporte, a educação e a cultura também ajudam na movimentação dos hotéis aqui na cidade. A gente está tendo corrida, está tendo esportes de... agora a gente vai ter jogos escolares no mês de agosto, no mês de setembro vai ter jogos de natureza, então está tendo bastante esportes nesse sentido. Em novembro vai ter um evento pessoal da cultura, está organizando, vai vir uns 80 ou 90 pessoas de fora, e daí eles fazem o evento no auditório e já ficam hospedados no hotel. A educação também estimula hospedagem? Também estimula, também estimula, tem eventos. Negócios e turismo de eventos fazem a ocupação dos leitos de Pato Branco ultrapassar a média nacional, que é de 60,7%. Pato Branco tem uma taxa de ocupação em torno de 62%. Basicamente todos os hotéis giram em torno dessa... Isso é um índice permanente, não tem uma data específica que tem mais ou menos? É... não. Pato Branco não é muito sazonal, é uma cidade que a gente, ao longo do ano, ela permanece sempre a mesma ocupação. Esse ano, por exemplo, a gente só teve o mês de janeiro, que normalmente é um pouquinho... dezembro e janeiro são um pouquinho mais fracos. Aí, esses dois meses, a gente ficou com 50 e pouquinho de ocupação, então girou em 55, 54, mas nos outros meses é sempre de 60, 65. 55... 55...